Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ah, se Deus me ouvir, se mandasse pra mim Aquela que eu amo um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda felicidade Cairia do peito a dor da saudade Renasci uma vida, caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhora Traz de volta esse amor O Senhor está perto, ó meu fim Eu lhe peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, se Deus me ouvir, se mandasse pra mim Aquela que eu amo um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda felicidade Cairia do peito a dor da saudade Renasci uma vida, caminho do fim Ah, eu lhe peço, Senhora Eu lhe peço, Senhora Traz de volta esse amor Senhor, está perto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Deus tenha pena de mim Se para so Amém 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah